Há um ano, o Conselho de Segurança de Braço do Norte criou o programa Vizinho Solidário. A iniciativa de união fortalece a participação dos moradores que, com ações simples, auxiliam as polícias civil e militar na vigilância dos bairros. É interagir a comunidade e os bairros juntamente com a polícia militar, a polícia civil, e coibir, inibir as pessoas má-intencionadas, através da organização de todo o grupo, que eles venham e façam os seus atos de crimes. Então, a gente quer realmente é isso. Então, com esses adesivos, com as placas e com a divulgação, com o apoio da mídia de vocês, a gente colocar que realmente a nossa comunidade está unida, está fortalecida, está organizada para realmente a gente ter mais segurança. Então, esse realmente é o objetivo principal. Atualmente, o projeto está em funcionamento em quatro ruas e mais duas estão em implantação. Nesta quarta-feira, o grupo se reuniu com o comandante da polícia militar para discutir as ações do programa e comemorar o bom desempenho da população, reduzindo a criminalidade no município. Isso, ocasionalmente, já determinou a diminuição dos furtos, haja vista que prisões foram realizadas por informações de moradores. E, num segundo momento, agora estamos consumando esse projeto aí, já está numa fase mais avançada. Depois de criar essa cultura popular da necessidade de vigilância recíproca, o resultado dos folders entregues e essas conversas com os moradores resultou na organização de ruas através do projeto Vizinho Solidário. Então, é uma rede de informação que auxilia muito o trabalho da Polícia Militar. Então, basicamente, formar a cultura popular de que a vigilância recíproca, a colaboração com o vizinho na sua rua, aliada à questão da segurança pública, é indispensável para se fazer uma comunidade realmente mais segura, aliada, claro, ao trabalho da polícia, que deve ser executado todos os dias em todos os bairros da cidade. O projeto é realizado em todo o estado de Santa Catarina e, nas cidades onde já existem a vizinhança organizada, está ampliando a cobertura. Ações simples, como conversar e interagir com os vizinhos, têm garantido a segurança, que também é dever do cidadão. Porque o grupo não precisa ser grande, não, viu? É quatro, cinco moradores. Depois as pessoas, ó, o que é, como funciona? Então, consegue, vai, explica para esse grupo maior como funciona, aonde está a polícia, que a polícia vai estar junto, né? A polícia é parceira, as polícias, civil e militar, é parceira. Então, o grupo vai automaticamente crescendo. É um passo de formiguinha. É o primeiro passo, devagarinho, as pessoas vão vendo que é interessante, é pessoa séria, é um trabalho sério. E nós só temos que elogiar. Eu sempre digo que eu consigo, que são as pessoas que se reúnem, são de grande valor, porque se doam, vão lá voluntariamente, se reúnem como hoje, são todos voluntários. Ninguém está recebendo nada financeiramente, mas a qualidade de vida para si, para seus familiares, para a comunidade onde mora, não tem preço. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.